É um menino Sua mãe me louva Ele é pequenino Mas já trabalhava, já casava, cuidava Quando o pai morreu Embora a criança Sertinha era crente É obediente Foi até o fim Nos dias de culto Ele não faltava Quando lá chegava-se Ajoelhava e orava-se Senhor Jesus Aqui estás, é sim Sua mãe velhinha Ele quem cuidava Do dinheirinho Do trabalho seu Mas não esquecia Quando ia à igreja Com a sua oferta Lá e asas Vim entregar a Deus Quando ele chegava Com as forças Vinha E com alegria Vinha repetir Sempre as mesmas frases Da sua oração Se a senhora orava Talvez esperava O melhor por mim Senhor Jesus Aqui estás, é sim Mas nos outros culto Zezinho não tenho Sua oração Para Deus dizer O pastor foi bem A causa final E no hospital Zezinho estava Já para morrer Com a voz fraquinha Já quase morrendo Desaparecendo Chegará o fim Senhor Jesus Aqui estás, é sim Senhor Jesus Aqui estás, é sim Eu esplenderei O próprio de luz A voz de Jesus Vejo responder Dizendo assim Dizendo assim Zezinho Eis que tenho ouvido A tua oração Aqui estás, Jesus Olho pro céu e vejo o esperado Dentro de mim começo a pensar Parece um trem Parece um trem todo iluminado Quantas estrelas estão a brilhar Eu estou vendo com os olhos da fé Que já é hora do trem partir Você ainda que não tem passagem Vai buscar logo para também Essa passagem Essa passagem é gratuita Foi Jesus Cristo que veio trazer Para esse povo todo encorajado Cheio de graça e cheio de poder Eu estou vendo com os olhos da fé Eu estou vendo com os olhos da fé Que já é hora do trem partir Você ainda que não tem passagem Vai buscar logo para também Quando do céu Tocarem as trombetas Perder passagem É de passagem é com o Senhor Mas quem não tem Vai ficar chorando Pois não ouvir a voz O Salvador Eu estou vendo com os olhos da fé Que já é hora do trem partir Você ainda que não tem passagem Vai buscar logo para também No município de Sertanópolis No município de Sertanópolis Vou contar o que aconteceu Há muitos anos atrás Oh pastor José Alves Pereira Oh me humilde De bom coração Assim seja tão fiel a Deus Que Deus ouviu a sua oração Oh pastor José Alves Pereira A venda esposa morta Na cama deitada Sua companheira Que ele tanto amava Chegava a hora De ser sepultada Mas depois a dor Criança em Deus Ele chorando Ele suplicou Ele assustando De misericórdia A sua esposa ressuscitou A sua esposa chama-se Lídia E está viva Para todos verem Porque existe muitos duvidosos Na oração Às vezes não creem O testemunho Muitos já conhecem É verdadeiro Podemos provar Qual o pastor José Alves Pereira No poder de Deus Devemos confiar O pastor José Alves Pereira A venda esposa morta Na cama deitada Sua companheira Que ele tanto amava Chegava a hora De ser sepultada Mas depois a confiança em Deus Ele chorando Ele suplicou Que Deus voltando De misericórdia A sua esposa ressuscitou Grande foi o sofrimento De meu Jesus Sentindo grande dor Naquela cruz Ainda injuriado E castigado Morreu Por nossos pecados Tens em ti Tens em ti As marcas de Cristo Tens em ti As marcas de Cristo Tens em ti Para vencer Tu deves saber disso Tens em ti As marcas de Cristo Ele ao terceiro dia ressuscitou E o seu poder O seu poder O seu poder O seu poder Hoje Para vencer Tu deves saber disso Tens em ti E as marcas de Cristo Um dia fez uma promessa Que voltará Para o seu poder Para a sua igreja Arrebatar Arrebatar Temos que ter várias marcas Para o seu poder Estas marcas Para o seu poder Estas marcas Estas marcas São de nosso Jesus Tens em ti Tem em ti As marcas As marcas de Cristo Tens em ti As marcas de Cristo Para vencer Tu deves saber disso Tem em ti As marcas de Cristo Tens em ti As marcas de Cristo Tens em ti as marcas de Cristo Para vencer tu deves saber disto Tens em ti as marcas de Cristo Jesus disse a Pedro Para lhe avisar Hoje antes que o galo cante Três meses tu me negarás Debaixo do pátio Pedro pode assentar Três meses eu vou Jesus Ouvindo o galo cantar Pedro chorou Chorou, chorou, chorou Estava reentendido Pois a Jesus negou Jesus disse a Pedro Para lhe avisar Para lhe avisar Hoje antes que o galo cante Três meses tu me negarás Debaixo do pátio Pedro pode assentar Pedro pode assentar Três meses eu vou Jesus Ouvindo o pátio Ouvindo o galo cantar Pedro chorou Chorou, 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 chorou Estava arrependido Pois a Jesus negou Existe só um jardineiro Que chorou, 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 chorou Que chorou, chorou, chorou Ao ver caído Seu jardineiro Uma flor Aquela que tanto selou Com carinho Agora lhe causou As lágrimas de dor Durante tanto tempo Foste tão bela Foste eu ter fundido Mais por amor Porque deixaste Que eu venho Todo mundo Tiraste você Do jardim Do Senhor Aquele que foi teu Se é um jardineiro Seus olhos Parecem que eu vejo Chorar Ao ver a sua flor Caída É morta Na lama Sem força Pra se levantar O bom jardineiro Fultivo A terra Prantou com amor E o jardim Florir Os crentes são A plantação Do Senhor Por Cristo Na cruz do carvalho Surgiu O bom jardineiro É o Senhor Jesus O crente Deseado A flor Que caiu O vento do mundo É o que não presta Soprou na flor Até que a destruí Amado irmão Que me ouve Que me ouve Ainda é tempo Pra você voltar Porque o profeta Isaia falou Buscar o Senhor Quando você pode achar A tua cadeia Ainda te espera Retorne para ocupar Retorne para ocupar O teu lugar Você é a flor que até hoje É causa Tristezas em Cristo Fazendo chorar O bom jardineiro Espera Ainda Afroquecaio Novamente Brotar Porque ele mesmo Falou Que é um dia Pra o céu O querido jardim Vai levar Pai Celeste Eu te agradeço Pela sua bondade Senhor Pois eu sei Que não mereço Este teu Imenso amor Dou-te graças Por ter me salvado Por ter dado Me a sua mão Me tirando Do pecado Ter me concedido Perdão Ó Jesus Não descansa De nós Nós lutas E na tempestade Ó Jesus Não esqueça De nós Faça Eu te peço Eu te peço Conservar De nós Nas lutas E na tempestade Ó Jesus Não esqueça De nós Faça Nós ouvir Sempre a sua voz Jesus Jesus foi ao encontro Dos discípulos Os discípulos E na tempestade E na tempestade Tiveram Tiveram Jesus E na tempestade E na tempestade Pedro Pedro disse Senhor eu quero Contigo andar Desceu Desceu do barco Para Jesus Para Jesus Para Jesus Em alta voz Ele exclamou Eis que terei Só salva-me Senhor Diz Disse o mestre Não duvidas Que contigo estou Homem de pequena fé Para Pedro Jesus Falou Não duvide Do meu poder Logo em seguida O vento Censou O que fazes Ali Elias Escondido Na caverna A chorar Tenho sido Paraneloso Estou aqui Que Jezabel Quer me matar Senhor meu Deus Só eu Fiquei Agora Eles Querem Te Minha vida Não Fale Assim Deus Quer Delia Eu Sou Teu Deus Estou Contigo Todos Dias Partido Dali Proceterias Encontrando Eliseu No mesmo dia Lançou a capa De outra cia E Eliseu Até chorou De alegria Chegueram juntos Por muitos dias Deus De outra cia Queria Arrebatar Elias Lá no Jordão Que maravilha Deus 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 Eu Quero a capa De Elias Partido Partido Dali Proceterias Encontrando Eliseu No mesmo dia Lançou a capa De outra cia E Eliseu Até chorou De alegria Chegueram juntos Por muitos dias Deus Revelou Queria Arrebatar Elias Lá no Jordão Que maravilha Deus 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 Eu Quero a capa De Elias Um dia Tão cheio de brisa Lá na Palestina Deus Foi enviar Jesus Cristo Nazareno Sofreu Desde pequeno Temor Para nos salvar Ser Cristo Eu Caminho Aperto Longe No deserto Eu Quero Caminhar Jesus É o meu refúgio Da luta Eu não fujo Do céu Eu quero entrar Com Cristo Em minha vida A Deus Eu chegarei Sem Cristo Eu não sou nada Sem Deus Não me verei Eu quero ver Minha coroa Sem que é muito boa Não dou ela pra ninguém Jesus Quem vai me coroar Com Ele Irei morar Na Nova Jerusalém Jesus Na sua imensa glória Não é somente agora Que Ele tem pra nos dar Nunca foi sua coroa No céu Nem toda boa Eu quero te ver Com Cristo Com Cristo Em minha vida A Deus Eu chegarei Sem Cristo Eu não sou nada Sem Deus Eu não me verei Eu não me verei